Esse caso aí que foi registrado no Maranhão, foi um motorista de aplicativo mais um, vítima de assalto. Esse lá, meu amigo, passou por momentos aí de terror dentro do carro. Ele foi ainda colocado no porta-malas durante toda a ação. Todas as imagens aí desse assalto, eu te mostro agora no quadro. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu no Maranhão. O motorista de aplicativo passou por momentos de pânico durante um assalto em São Luís. Criminosos usaram facas para ameaçar a vítima durante uma corrida. Dois homens ameaçaram o motorista de morte, que é obrigado a parar e entrar dentro do porta-malas. Em um outro momento do vídeo, um dos criminosos aparece dirigindo o veículo e passa a receber outros integrantes da quadrilha para cometer assaltos. Eles conversam e em determinado momento um deles percebe a câmera que gravava o interior do carro. E o vídeo é encerrado. A vítima depois foi abandonada. Os criminosos estão sendo identificados, mas ainda não foram presos. Eles são procurados e deverão responder pelos crimes de ameaça e roubo qualificado. Aconteceu. Tá aí, Luiz. Infelizmente, teve aí seu carro roubado, foi colocado no porta-malas, mas graças a Deus foi liberado. E aí, com essas imagens aí, eles vão ser provavelmente identificados, já foram, vão ser presos aí rapidamente pela polícia do Maranhão. E vão ser soltos também pela justiça do Maranhão. Obrigado, viu, Tiago? Até mais. Qualquer coisa você volta aqui, trazendo informação. Volto para as informações daqui mesmo, viu? Pois é. Você tá todo de rosinha hoje, né? Eu tô de rosa, é a Barbie.